Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Miguel Ângelo e vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de superlutas é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje falaremos sobre o UFC Jacksonville, que conta com um verdadeiro esquadrão brasileiro para movimentar a tarde do sábado de um fã de MMA. E na luta principal teremos um duelo de gerações. O veteraníssimo Josh Emmett fica frente à frente, a promessa Ilha Topura. O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento do Orbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e Alex Platan e te oferece mais 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. Lembrando sempre, o link do Orbet está no comentário fixado e ao apostar aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores 18 anos. Antes de passarmos os destaques do UFC Jacksonville, vamos ver como o time do Superlutas saiu nas apostas para o FC Las Vegas 75. Tivemos um ótimo aproveitamento no sábado passado. Acertamos duas a três apostas simples, com a luta entre Manuel Torres e Nicolas Mota durando menos de um round e meio e o duelo entre Marri Vitor e Jared Canoner durando mais de quatro rounds e meio. Para fechar com chave de ouro, cravamos a nossa aposta múltipla, com odds de 3 para 1, que contava com as vitórias de Teresa Bleda e Alessandro Costa e com a luta entre Muzin Salikov e Nicolas Daube durando mais de dois rounds e meio. E agora sim, vamos para os destaques do UFC Jacksonville. Na luta principal pela divisão dos penas, o veterano e ex-afiante ao cinturão interino Josh Emmett enfrenta a promessa invicta Ilha Topúria. No segundo combate mais importante da noite, Amandia Ribas defende a nona colocação do peso mosca contra Macy Barber. Após impressionar na estreia, apesar da derrota, Gabriel Mosquitinho retorna ao octógono para enfrentar David Onama nos penas. De olho em um lugar no top 15 dos médios, Bruno Blindado mede força com Brenda Allen. Buscando a quarta vitória seguida na organização, Tabitha Hitch fica frente a frente a perigosa William Robertson em duelo no peso palha. A luta principal do UFC Jacksonville coloca frente a frente dois peso penas em momentos diferentes da carreira. Aos 38 anos e vindo de derrota em disputa de cinturão interino, Josh Emmett quer mostrar que ainda pertence à elite da divisão. Do outro lado, 12 anos mais jovem e ainda invicto no MMA, Ilha Topúria quer continuar sua escalada ao topo da divisão. Fernando Keller, é uma luta muito importante, um duelo de gerações do peso pena. O que esse duelo pode nos entregar no fim de semana? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. Como você definiu muito bem, um choque de gerações ali, né, cara? Uma luta que muitos enxergam como uma possível passagem de bastão do Josh Emmett pro Ilha Topúria, o Josh Emmett deixando ali a elite da divisão e Topúria chegando. Mas pra isso tem que combinar com o veterano, com o Josh Emmett, porque quando as portas do octógono se fecham, a gente sabe, né? Acho que a diferença da idade é sempre um fator, mas não necessariamente é um fator tão definitivo assim. A gente viu isso semana passada, quase quarentão Jared Cannonier, atropelando o Marvin Vettori, que ainda não bateu nos 30, né? Então, é um choque de gerações e eu prevejo uma luta muito explosiva, cara. São dois caras de estilo muito parecido, com poder de nocaut, poder de finalização, bom wrestling. Acho que o Ilha Topúria é um cara mais perigoso no chão, o Josh Emmett tem mais poder de fogo nas mãos, tem tudo pra ser uma luta tensa, acho que mais equilibrada do que aparenta ser a princípio e muito movimentada. É isso que eu tô esperando, uma grande luta entre a velha escola e a nova escola dos preços de perna do UFC. Josh Emmett entra como zebra pela oitava vez em nove lutas. Soma cinco vitórias nas últimas seis aparições. Conquistou seis das nove vitórias no UFC por pontos. Ilha Topúria conquistou doze das treze vitórias por interrupção. Tem nove vitórias no primeiro round. Entra como favorito pela sexta vez em seis lutas no UFC. Fernando Keller, aqui temos aquele clássico duelo, juventude versus experiência. Quem é favorito pra vencer nesse sábado? Bom, Miguel, a gente vê nas odds disponibilizadas pelo Rubete um favoritismo de quase quatro pra um pro Ilha Topúria contra o Josh Emmett. E, cara, eu concordo com o favoritismo do georgiano naturalizado espanhol, né? Acho que vive um momento muito melhor, é um cara muito empolgante pra muitos visto como um futuro campeão, ou pelo menos um futuro desafiante em breve aí ao título dessa divisão. Mas, ao mesmo tempo, eu também consigo ver um certo desrespeito, assim, em relação ao Josh Emmett. Acho que a gente tá falando de um cara que, há pouco tempo atrás, tava batendo em todo mundo. Eu não vi ninguém, pelo menos, dando uma mínima hipótese, assim, pro veterano contra o Topúria. Acho que o Josh Emmett é um cara com mais quilometragem de octógono, contra nomes mais fortes do que os enfrentados pelo Topúria. O Topúria tem no Emmett, inclusive, o maior desafio até agora, teve o Bryce Mitchell, mas acho que o Emmett é um passo à frente. Logicamente, tá fazendo essa escalada passo a passo. E acho que tem que tomar cuidado, cara. Como eu falei, são dois lutadores que têm muitas semelhanças ali no estilo, mas acho que o poder de fogo nas mãos tá do lado do Josh Emmett. Embora não tenha tantos nocautes no UFC, muitas lutas vão pra decisão, é um cara que consegue, com um golpe, tirar o ímpeto dos adversários. Fazer os adversários o respeitarem pelo poder nas mãos e diminuírem o ritmo. Isso é perigoso pro Topúria, que é um cara que, às vezes, se expõe muito. O Topúria é um cara que aceita tomar um golpe pra dar dois. E contra o Emmett, esse pode ser um caminho perigoso. Acho que tem um caminho mais tranquilo pro Topúria, que é usar o wrestling, botar pra baixo e fazer o que o Yair Rodrigues fez, né? Muito bem finalizar o Josh Emmett. O Josh Emmett é um cara que tá vindo dessa derrota um pouco traumatizante. Com pouco tempo, né? Tem quatro meses que ele perdeu essa luta pra Yair Rodrigues, com 38 anos. Talvez fosse melhor esperar um pouco mais pra voltar, mas ele achou que era o momento de pegar já essa pedreira aí que é a promessa da divisão Elia Topúria. O Topúria tem mais valências, o Emmett é mais perigoso. Qual a mão direita, basicamente? É um cara que se tornou um pouco unidimensional, né? O perigo dele tá basicamente nessa mão direita, numa boa defesa de queda. Mas acho que o Topúria, com a juventude, com o wrestling, com a força física, apesar de ser um peso pena pequeno, acho que ele consegue superar essa adversidade. Acho que ele é um pouco mais fluido na trocação também, tem um arsenal um pouco maior. Então eu concordo, sim, com o favoritismo do Elia Topúria, fazendo essa ressalva pro pequeno desrespeito que eu tô observando em relação ao Josh Emmett, mas, dito isso, vitória de Elia Topúria é o meu palpite pra essa luta. Na outra cor principal, teremos o desafio entre promessas do UFC. Ranqueada em duas categorias, a Amanda Ribas terá um novo desafio no peso mosca. A Miriam enfrentará a Macy Barber. De um lado, a brasileira defende a nona posição no ranking, enquanto a norte-americana pede passagem para entrar no top 10. Fernando Keller, no duelo dessas promessas do UFC, quem é a favorita pra vencer o combate? Bom, Miguel, mais um duelo muito interessante aí na luta co-principal do UFC de Jacksonville. Cara, o momento, se a gente analisar o momento por si só, o momento é da Macy Barber, né? São quatro vitórias seguidas. Ela que chegou com muito hype no UFC, perdeu o hype logo no comecinho da trajetória dela, muito jovem, é verdade, e tá na caminhada pra recuperar essa moral e essa luta contra a Amanda Ribas é importantíssima pra ela. Mas não sei se vai dar não, sinceramente. Eu vejo a Macy Barber superior na força física, é uma atleta muito forte, com muita disposição, muito coração também, muita entrega, né? Às vezes falta um pouco de QI de luta, às vezes falta até um pouquinho de técnica, mas ela resolve no coração, na força física ela costuma sobrar. E acho que ela vai ter mais força física do que a Amanda Ribas. Só que a Mineirinha é muito arisca, né, cara? Muito rápida, muito técnica, muito bem nas duas divisões de peso e acho que na base da velocidade, na base da técnica, a Amanda Ribas que também já tem essa trajetória recente, um pouquinho mais irregular, mas se a gente pega os nomes sempre enfrentando os melhores nomes das duas divisões, então acho que ela tem tudo pra passar por esse desafio que é a Macy Barber e frear, mais uma vez, a trajetória da norte-americana. Então acho que vai ser... Talvez a Macy Barber em alguns momentos consiga colocar a Amanda pra baixo, mas a Amanda é uma craque na luta de chão, tanto no judô quanto no jiu-jitsu. É muito difícil mantê-la dominada no solo, né? Então ela sempre dá um jeito de escapar, de ficar por cima e acho que vai ser isso que vai acontecer. A Macy Barber na força física, na vontade, às vezes pode ter alguns momentos de vantagem, mas a Amanda no jeitinho ali, na técnica, na velocidade, na habilidade, acho que consegue superar esse desafio e trazer uma vitória para o Brasil na luta com o principal. Amanda Ribas venceu três das últimas cinco lutas. Cinco das últimas sete lutas chegaram à decisão de juízes, incluindo as últimas três. Duas das três derrotas da carreira vieram por nocaute. Macy Barber chega embalada por quatro vitórias consecutivas. Todas as últimas seis lutas foram para a decisão de juízes. Nunca foi nocauteado ou finalizado. Cerca de dois meses após a grande vitória sobre o Brad Tavares, Bruno Blindado ousou e está de volta. O brasileiro enfrenta Brenda Allen e terá a grande oportunidade de entrar no top 15 dos médios, caso vença nesse fim de semana. Fernando Keller, aqui temos um confronto de estilos e para o Blindado é uma luta de alto risco, mas também de alto recompensa. Eu queria saber de você, quem é o favorito para vencer essa luta no UFC Jacksonville? Bom, Miguel, é isso que você falou, né, cara? Aquele famigerado clássico e clichê duelo de estilos. Um nocauteador nato, um cara da luta em pé, contra um craque na luta agarrada, que é o Brandon Allen. Cara, e é um casamento esquisito ali para os dois, né, cara? Porque o Blindado já mostrou algumas vezes certa deficiência lutando contra grapplers de mais alto nível. O último foi o Merchar. Tem algumas derrotas por finalização na carreira. E ao mesmo tempo, o Brandon Allen também já demonstrou uma tendência, mais no passado, é verdade, de aceitar o ritmo da luta do adversário. Lutar onde o adversário quer lutar. E isso contra o Blindado pode ser muito perigoso. Além de ter sido um cara que já teve o queixo testado contra caras com muito menos punch do que o Blindado, como, por exemplo, o Sean Strickland. O Brandon Allen é um cara que foi nocauteado pelo Sean Strickland, então a gente tem que levar isso em consideração. Mas eu acho que no duelo de estilos ali, no casamento da luta, favorece um pouco o norte-americano. Principalmente porque ele me impressionou muito na luta contra o Sergipano. Embora a trocação dele ainda seja bem qualquer coisa ali, é um cara, de certa forma, completo, se vira ali em pé até a página 2. Mas estava tomando um certo atraso, dá pra dizer assim, com o Sergipano, na luta em pé. E foi melhor do que o Sergipano justamente na melhor fase da luta do brasileiro, que é a luta de chão. Acho que o Brandon Allen teve muito domínio ali na luta de chão. Levou a luta para o chão quando quis. Isso é muito importante. Ele mostrou essa habilidade de controlar pra onde a luta vai e quando ele quer. E acho que contra o Blindado isso é essencial. Ele não pode se apaixonar ali pela trocação e aceitar a luta em pé, porque o Blindado é capaz de nocautear com um golpe. A gente viu isso contra o Brad Tavares, quando a mão entra no queixo, é lona, não tem jeito. Só que embora o Blindado também tenha me impressionado contra o Tavares, acho que ali era um casamento favorável pra ele. Um cara brigador, um cara que aceita a trocação, técnico é verdade, mas o Blindado foi lá, botou uma mão e acabou a luta. Contra o Allen, levando em consideração a performance do Allen contra o Sergipano, onde ele conseguiu controlar bem pra onde a luta vai, eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Então eu tô concordando aqui com o favoritismo para o Brandon Allen, mas sempre atento à possibilidade de uma mão do Bruno Blindado acabar com a luta e mudar, ou pelo menos mudar o rumo do combate. O favoritismo aqui é para o Brandon Allen, mas sem descartar o nocaute do nosso Bruno Blindado. Brandon Allen venceu seis das últimas sete lutas e vende quatro vitórias consecutivas. Venceu três das últimas quatro lutas por finalização. Sofreu as últimas duas derrotas por nocaute. Bruno Blindado nunca foi nocauteado em 31 lutas na carreira. Conquistou 20 das 23 vitórias por nocaute, 14 no primeiro round. Sofreu seis das oito derrotas por finalização. E vamos agora para o momento RU! É a hora que o Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC Jacksonville. Vai que é tua, Fernando Keller! Vem que é minha, Miguel Ângelo, vamos falar de aposta, falar de coisa boa e tentar repetir, ou quem sabe melhorar o desempenho, que já foi ótimo na semana passada. Começamos de cara aqui, luta principal da noite do UFC Jacksonville. Ilha Topuria e Josh Emmett. Poucas possibilidades de valor aqui nessa luta. As linhas bem ajustadas. Mas a gente vai pegar aqui menos de dois rounds e meio, pagando 1,41. Topuria é um cara que tem várias interrupções no primeiro round. Josh Emmett também é um cara com muito poder de fogo na mão direita. Mas foi finalizado em menos de dois rounds e meio contra o Yei Rodrigues. Acho que tem um caminho aí para o Ilha Topuria conseguir essa interrupção rápida. Então, pagando 1,41 para essa luta durar menos de dois rounds e meio. Passando para a luta co-principal da noite. Amanda Ribas e Macy Barber. Duas promessas. Amanda defendendo ali seu lugar no top 10 da divisão. E acho que essa luta chega na decisão dos juízes. Macy Barber é uma lutadora que nunca foi nocauteada ou finalizada. Amanda Ribas também é muito dura na queda. Acho que vai ser uma luta muito disputada, muito equilibrada, de altos e baixos. Inversão de domínio ali entre as duas. Prevejo uma vitória da Amanda. Mas aqui a nossa aposta vai ser que a luta vai chegar até o fim. Pagando 1,50. E por fim, na terceira luta que analisamos aqui. Brandon Allen e Bruno Blindado. Vai ser a nossa maior odd aqui entre a Simples. Uma odd de 1,75. Pra essa luta durar mais de um round e meio. Bruno Blindado tem poder de fogo pra definir essa luta a qualquer momento. Mas acho que contra um wrestler e um grappler principalmente. Um jiu-jiteiro principalmente de alto nível. Acho que ele vai ter muitas preocupações defensivas. Vai demorar um pouco mais pra soltar o jogo. Então prevejo essa luta se desenrolando pra mais de um round e meio. Pagando 1,75. Passando agora pra nossa aposta múltipla do UFC Jacksonville. Lembrando sempre, né? Responsabilidade na hora da aposta simples. Responsabilidade em dobro na hora da aposta múltipla. Começamos no card preliminar. Infelizmente apostando numa derrota de brasileiro aqui. Vitória da promessa japonesa Tatsuro Taira. Pra cima do KR Rodrigues. Pagando 1,37. Pra abrir a nossa aposta múltipla. Seguindo pra pesos pesados. Justin Taffa e Austin Lane. Essa luta não chega até o fim. Pagando 1,19. E fechando na luta principal. Aí sim. Apostando na vitória do Willian Topuria. Pagando 1,25. Pra finalizar aqui a nossa múltipla. Com uma odd de 2,04. Pra cada real apostado. Tem valor. Semana passada bateu uma odd de 3 pra 1. Essa semana a gente tenta bater uma um pouco mais humilde ali de 2 pra 1. Mas acho que tem potencial pra bater. E assim a gente fecha o momento RU do UFC de Ação Verde. E antes de encerrarmos mais um episódio. Vai lembrar. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda de alguma luta. Ou de alguma sugestão de aposta que deixamos aqui. A gente precisa desse feedback de vocês. Enfim. Esse foi mais um Melhores Apostas. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal do Super Lutas. O link do Orbet está no comentário fixado. E ao apostar nesse fim de semana. Aposte com responsabilidade. Sendo que só é permitido pra maiores de 8 anos. Aguardo vocês no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri.